Fala, galera! Professores Barros, o seu professor de legislação extravagante. A nova lei de abuso de autoridade, ela alterou diversas leis. Alterou, por exemplo, a lei de interceptação telefônica, ela alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e revogou por completo a antiga lei de abuso de autoridade, que é a Lei 4898 de 65, essa revogada. A nova lei de abuso alterou dois dispositivos no Código Penal. Ela revogou expressamente o parágrafo segundo do artigo 150, que tratava de uma causa de aumento de pena no crime de violação de domicílio quando praticado por autoridade pública. e revogou também o artigo 350 do Código Penal. Valeu!